Já pensou ter uma loja online vendendo todos os dias aqui na internet? Eu tenho histórias reais de pessoas que estão tendo sucesso vendendo aqui na internet e eu gosto de trazer essas histórias aqui porque isso motiva, isso encoraja, isso encanta isso faz com que a gente se inspire em outras pessoas muitas vezes quando eu conto a minha história, conto pra vocês que eu saí do zero que eu comecei lá atrás e chego e falo tudo pra vocês vocês acham que isso tá tudo muito distante, que era muito tempo atrás, que agora é mais difícil então eu vou lá e busco pessoas reais que estão tendo resultado que estão vendendo fortemente aqui na internet pra trazer pra vocês Ô Pri, manda uma mensagem pra Erika que eu queria fazer live com você Raiza, também manda uma mensagem pra Erika, também queria muito fazer live com vocês e por que que eu tô dizendo isso? Porque eu conheço a história delas e eu sei o quanto elas já evoluíram e cresceram, tá? Simbora então, deixa eu ver se a minha convidada tá por aí deixa eu ver se a minha convidada está por aí Rê, você já chegou? Deixa eu ver se a Renata tá por aí A Renata não chegou ainda Cadê tu? Larissa Marques também é aluna, verdade lá É que às vezes você usa uma fotinha diferente da que tá no Facebook, diferente da que tá aqui Ai que legal Porque aqui na internet você pode vender também acessórios para sobrancelhas Ó Frida Storr chegou pra falar comigo Aí ela vai falar com a sobrancelha toda bonita E a minha sobrancelha toda chichelenta Não, vamos mudar o assunto Não vamos falar de sobrancelha não Que caso de Ferreira espeta de pau Não vamos tocar nesse assunto Que massa Conta pra mim qual o seu nome e o que você vende Deixa eu só colocar o fone porque eu tô na loja, gente Real Ó o barulho Tá tudo bem, é bastidores de gente Bastidores de gente Então vamos lá Primeiro eu queria agradecer muito O convite que você me fez Fiquei muito feliz Quando eu recebi a mensagem das meninas Da equipe Fiquei muito honrada Porque, nossa Vou ficar muito feliz de compartilhar Compartilhar minhas experiências Então, pra quem não me conhece Eu sou a Renata Fernandes Eu sou empreendedora da Frida Store Que é uma loja especializada em oferecer produtos Pra quem trabalha com sobrancelha Então o nosso foco é atender a design de sobrancelha Que massa Que demais Sabia que eu tenho uma aluna Que ela também ajuda Ela vende produtos que faz Pra prótese de unha Pra crescer as unhas e tal Que legal pra alongamento É E é bem o que você faz, né? Você atende a mulher Que vai ainda vender o serviço, né? Que vai Eu forneço a matéria-prima Que ela precisa pra fazer Oferecer o seu serviço Que massa E como é que você começou a vender aqui na internet? Conta um pouquinho mais Começou, eu acho que como todo mundo começa Eu sou da área da beleza Ó, uma das nossas colaboradoras Eu sou da área da beleza E eu trabalhava atendendo, prestando serviço E aí quando eu engravidei Eu me vi parada Sem ganhar um centavo Com o bebê a caminho Então eu falei, gente, eu preciso Eu preciso fazer algo Que eu não preciso estar lá Pra que o negócio aconteça, né? Então eu tinha Eu tinha muita vontade De ter alguma coisa assim No qual eu conseguisse Impactar as pessoas Eu achava que era através do atendimento Mas depois eu descobri que não Que é a Frida E aí E aí Surgiu assim Foi no começo do ano passado Em plena pandemia Quando entrou o lockdown A Frida nasceu Então foi Cheguei a piada aqui Semana passada Todo mundo que eu conversei Foi todo mundo que começou E mudou a vida Em pleno lockdown Que doido isso, né? Pleno lockdown Como a gente tem vontade de fazer E não faz E aí vem um negócio desse Que é abassalador Que é um problema mundial Pra te dar coragem De você fazer O que você tem que ser feito, né? É muito louco Porque o meu mantra, né? Só tem resultado Quem faz Eu vou tatuar, assim, ó Só tem resultado Quem faz Entendedores entenderão Entendedores entenderão Entendedores entenderão E aí foi muito louco Foi muito Tipo, até hoje É muito surreal, Sabrina Porque, tipo Eu tô aqui Eu fico Nossa, será que é de verdade? Quando a gente fez O nosso primeiro pedido Com o fornecedor Porque, tipo Tem todos Tem toda A burocracia Entrou o lockdown Fechou Fechou tudo Eu falei Gente, o que eu vou fazer? Porque a princípio Eu pensava em vender aqui Na minha cidade Para as colegas profissionais Aí foi onde eu conheci O seu perfil Falei Não Pra que eu vou vender Numa cidade De 19 mil habitantes Não desmerecendo A minha cidade Se eu posso vender Se eu posso vender Para o Brasil inteiro Meu bem E como é que você Aí você entendeu Que você poderia vender Para o Brasil inteiro Mas como é que você me conheceu? Você lembra? Ai Eu não lembro Eu não consigo lembrar Eu acho que foi Eu acho que foi no YouTube Eu acho que foi no YouTube Que eu comecei a buscar Tipo assim Técnicas Para melhorar o Instagram Tanto é que O meu primeiro curso Foi o Instagram Que vende Que é um trem de louco Que se você não fez ainda Você manda mensagem lá E implora Por uma vaga Porque Você tem que fazer E agora A gente vai fazer O Insta Day E eu vou liberar Para todos os alunos De todos os cursos É muito surreal Muito legal Sá De verdade Tanto é que a gente Eu só entrei Para a turma Do meu e-commerce no ar Em setembro Olha a fita Olha a fita no fundo Em setembro Deixa a fita Deixa a fita Deixa a fita Quanto mais Você está parando Pode rodar a fita Vai Roda a fita aí Então Quando eu fiz o curso Do meu e-commerce Eu estava aplicando Somente as estratégias Do Instagram Então a gente ficou Tipo assim A gente começou a loja E trabalhou uns 3 meses 4 meses Somente com as estratégias Do Instagram E é surreal Todo mundo que me Que me conhece Fala assim O que você fez? Você comprou seguidor? Porque hoje A gente tem um Instagram De um ano Com mais de 30 mil Seguidores Organicamente Que lindo Organicamente Só uma pergunta Você não entendia Nada de internet Quando você veio Então um ano atrás? Eu não tinha noção Do que era Gateway de pagamento Eu nunca tinha ouvido Falar em ERP E se eu te contar Que eu sou Técnica em contabilidade Vai ficar muito feio Para mim Mas agora eu já falei Eu não tinha noção Do que era ERP Eu não fazia ideia De como que era Eu aprendi Tudo Tudo que eu aprendi Sabrina Nunes Ai, que lindo Então assim Primeiro Você nem pensava Em abrir a loja online Aí veio a pandemia E falou Meu Deus Eu não posso vender Só para a minha cidade Agora Agora Eu preciso dar um jeito E aí Eu falei Eu vou Olha isso Cara Não tem como fingir ERP Eu estou aqui Também assim Porque É louco Porque assim A gente vê essas histórias Na internet E sério Eu não sei se muita gente Pensava igual eu Eu falava assim Mas sério Será que isso realmente É real? Sabe que realmente Acontece isso? Então quando eu me vi Dizendo isso Falei Putz Então igual a mim Tem muita gente Tem muita gente Que precisa saber disso Porque Uma coisa que Que assim Isso nunca me Não foi um atendimento Para mim Por eu vir De atendimento Tudo Pessoal A gente fica com medo De concorrência E na internet Isso não existe E não existe Não existe Você pode reivindicar Você pode Você trabalha Para um estado Quantas mil Milhões de pessoas Que vivem em um estado É muito É muito Eu falo assim Ah você pode vender Para São Paulo E todo tanto Que você vende Para São Paulo É pouco São Paulo é gigante É pouco Você não vai atender Todo mundo Então eu acho Que o mais legal Sá Que você realmente Despertou em mim Que não foi virar Uma chave Você me virou De cabeça para baixo Nos três vezes Depois você deixou Com ela assim E jogou Você não virou Uma chave Porque isso Abriu a minha cabeça De uma forma Tão Tão ampla Que agora Ninguém me aguenta Sabe? E agora ninguém me aguenta A real é essa Ninguém me aguenta Que pedidos você fazia antes Você não fazia nada Porque você não tinha site Não Aí eu comecei Tipo assim Loucura total Eu comecei Num aplicativo Que era tipo Um aplicativo de bar Que colocava O cardápio Só que eu cadastrei Os produtos Eu mandava o link Para a pessoa Que me chamava no whatsapp Ela selecionava Os produtos Mandava para mim O pedido Só com os produtos Aí eu tinha que ir lá Eu tinha que ter foto Aqui para eu te mostrar Eu comecei no banheiro Aí eu tinha que ir lá Selecionar todos os produtos Olhar nas caixinhas que eu tinha Porque a gente não tinha caixa A gente começou assim Eu atendi o dia todo No final do dia Eu saí na rua de noite Procurando caixa Nas farmácias Nos mercados E tudo onde eu conseguisse Para eu reaproveitar Eu tinha coragem Eu tinha coragem De comprar umas caixas Eu não pensava Que eu ia comprar umas caixas Não era coragem Eu tinha vontade demais Mas eu não tinha Para comprar caixa Porque eu precisava Comprar produto Aí eu falei Aí eu tinha que ir lá Olhar naquela mundarel de caixa Que eu mostrei Era uma zona, gente E ver qual caixa Que dava certo Tirar as medidas Calcular o frete Para depois eu falar Para a pessoa Olha, só quanto ficou Em 100 reais Mais 25 do frete E tal, e tal Então era muito manual Tipo, eu acho A Frida começou Artesanalmente E o nome é muito doido Então a gente É muito legal, né? E foi assim, ó Foi um insight muito Tipo, vai ser Frida Vai ser Frida E pronto, é Frida E tipo, quando a gente começou Eu lembro o dia Que a gente recebeu Acho que 5 pedidos Nossa Eu quase morri de tanto Foi 5 pedidos 5 pessoas Comprou de mim Acreditou É muito louco isso Sabe? Porque tem gente Que faz 5 pedidos E fala assim Ai, eu fiz só 5 pedidos Eu vi isso no grupo Eu vi isso no grupo Uma aluna que você falou A moça falou assim A minha meta era fazer 3 pedidos e tal Isso aí Gente, é 3 pedidos Você conseguiu impactar 3 pessoas Quando a gente Para de pensar Em números E pensar em pessoas O negócio muda Então, não é número É pessoa Tipo assim A gente trata É o pedido Número tal, tal, tal Da Ana É a Ana Não é o número Não é o pedido 3521 É a Ana Exato Então, aí Eu sempre tinha muito Eu tenho muito Pensamento positivo E sempre Falava assim Não, eu recebi 5 pedidos Então agora nós vamos receber 10 Então agora nós vamos receber 10 O que eu preciso fazer Para eu receber 10 E vamos produzir conteúdo E aquela loucura E era assim Até 3 horas da manhã Sem dormir E eu ainda tenho Porque no começo é assim, né É o nosso sonho, né Outro mantra Faz o que tem que ser feito É fazer o que tem que ser feito É fazer Às vezes as pessoas falam assim Ô Renata O que que você fez Que você está vendendo Eu fiz O que que você fez Mas o que que você fez Mas o que que você fez Eu falo assim Olha Eu pesquisei o melhor fornecedor No melhor condição Para mim comprar Eu pesquisei A melhor forma de tirar uma foto De apresentar De tirar a dúvida da minha cliente O melhor site Dentro das minhas condições hoje Eu fiz o que eu precisava fazer Eu fiz o que eu precisava Fazer Exato Vamos colocar nosso site Aqui também, gente Vai lá visitar a Frida Vou botar aqui Senão o pessoal Não vê que eu não tinha botado É Não tinha fixado É Frida Store O Instagram Frida Store 1 Tem o E no final Store Ou é só Store Frida Store 1 Numeral Vê se eu escrevi certinho E o site Isso Não, Frida com dois dedos de dado Frida com dois dedos É chique, né, Bem? Ah, já Quem mexe é esse bobo É chique, Bem? É chique, Bem? Frida Store Ai, tô vendo um monte de cliente aqui já Ai, muito legal Muita gratidão Gratidão por cada um Que tá aqui Sim, porque Cara, é muito forte São vocês São vocês São vocês que fazem o meu sonho Se tornar real E aí, fixou? Agora? Agora foi Isso O recuo dos colaboradores que você tem hoje É Hoje a gente tem Eu Meu marido E mais três colaboradores Então a gente tem um Que fica Antes da pandemia Você não tinha ninguém Era você e um sonho Era eu Contra o mundo Era eu Contra o mundo Então é muito doido E eu tinha muito isso Que a gente tem que definir Todas e tal Eu tinha que definir isso Por que que eu queria A Frida? Por que que ela nasceu? Então Primeiro Pra oferecer Pra atender mulheres Que assim como eu Mudaram a sua vida Através da sua arte Né? De embelezar as pessoas E também Porque eu queria É muito doido Eu queria ser uma empresa Que é você Uma empresa que ofereça Que ofereça Que gere trabalho Aqui na minha cidade Porque a minha cidade É muito pequena Então assim As pessoas Não tem tantas opções Então E no e-commerce Diferente de muitas Outras áreas Você não precisa O dono Não precisa ter faculdade Não tem Não tem isso Sabe? As pessoas As meninas Que trabalham É um mercado novo Né? Tudo muito novo Você Isso Gente Eu aprendi tudo Tudo que tem A Sabrina Ela é a nossa sócia Mas ela não recebe Os lutos Sabe? Mas ela é a sócia Co-fundadora Da Frida Ela nem sabe Então assim Não existe impedimento A pessoa fala assim Ai tá Mas eu vou abrir um e-commerce Mas eu tenho que ter Administração e tal Não existe A mesma coisa Para quem trabalha No e-commerce Eu tenho certeza Que na Francisca Você deve ter Muita gente Que não tem Um superior completo Que não tem Uma outra oportunidade Tanto é que as meninas Que trabalham aqui com a gente A Elô tem 16 anos Isso aqui na nossa região É muito É muito normal Aqui o pessoal Trabalha desde cedo Conta pra mim Qual o nome da sua cidade Qual cidade você é? Nova Resende Sul de Minas Gerais E por que eu tô falando isso? Quantos mil habitantes Tem na sua cidade? Eu acho que vai ter A mesma quantidade Que tem no teu bairro 19 mil habitantes 19 mil habitantes E sabe por que eu tô perguntando isso? Porque as pessoas falam assim Ah, pra mim não vai dar certo Porque eu moro em cidade pequena Pra mim não dá certo Porque eu moro no interior Na minha cidade Não tem ninguém capacitado Não tem transportadora Mas eu não tenho contrato com o correio Mas é só impedimento Gente Nossa cidade Tem 19 mil habitantes A nossa unidade transportadora Que a gente deposita o pedido do cliente Fica meia hora daqui Então todo dia A gente faz um milagre acontecer aqui Pra arrumar alguém Pra levar essas caixinhas Pra serem postadas na transportadora Falei Que? É meia hora daqui Tranquilo, gente Dá pra ir E vai atrás Então essa semana Às vezes acontece alguns problemas Com o Correios Aqui da nossa cidade A gente vai lá E posta onde for possível Faz o que precisa fazer Você não vai ter resultado diferente Fazendo sempre do mesmo E olha que lindo Um monte de cliente sua Falando que você é fenomenal Que você é maravilhosa Que legal E assim Você transforma a vida dessas mulheres Porque você ajuda elas a ter negócio Ô Rê Você já pensou em ensinar pra elas Mais sobre gestão de negócios também Delas comprar o produto E ganhar umas lives com você Acho que isso é mó legal Quem sabe Muito legal Não Porque você já foi elas Entendeu? Eu já estive ali Eu já vivi os dois lados da coisa Você sabe dar pra elas Por exemplo Como ela conquistar mais cliente Porque se ela tiver mais cliente Você vende mais, né? Nós duas vai ganhar Nós duas Legal Nós duas Eu quero pra você voar, mulher É Que mulher guerreira E é isso que é o legal Que Isso Eu falo com toda convicção Toda gratidão do mundo Que você me despertou isso Tipo Gente Fala sério A Sabrina ensina todos os segredos Da Francisca Que é o maior e-commerce Semi-joia do Brasil, bebê Ela ensina Ela abre o jogo Ela fala Ó Você vem aqui Você vai fazer isso Isso, 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 isso Ela faz isso E ela não tem medo de concorrência E Renata Então é isso que a gente tem que pensar Tem espaço pra todo mundo, né? Você sabe que pra mim também é bem desafiador, né? Eu também tenho problema Eu imagino Eu imagino Sabe? E E toda vez que eu tô triste Que eu tô desmotivada Eu vejo os depoimentos dos meus alunos E o quanto eu mudei a vida deles E E aqui também a gente tá passando vários desafios, né? Com pandemia Todo mundo tem Isso, né? Todo mundo tá passando os desafios É colaborador que precisa Ficar em casa Precisa se sentar E tudo isso E o seu depoimento Pra mim é prova De que por mais que tudo que vai acontecer Eu não vou parar com a minha missão, sabe? Que a minha missão é ajudar E eu vou seguir fazendo O que tem que ser feito também Não para Que se não fosse o seu Eu não tava aqui hoje E é muito doido Porque hoje eu não tô vendendo nada Não tem curso aberto Não tem nada Se alguém quiser comprar um curso Não tem curso Pra as pessoas comprarem hoje, sabe? Não tem Eu não tô vendendo nada E eu falei assim com a Erika A Erika, eu quero fazer live com os alunos A gente tentou fazer todo dia A gente não conseguiu Eu falei, vamos fazer duas vezes na semana Mas vai dar certo E olha que bacana te ouvir hoje E hoje você poder tá me dando essa força Sim, a gente tá aí Mulheres empreendedoras Que vão dominar esse mundo do e-commerce Ah, que coisa É muito legal Então você fez campanha Pra poder começar a vender Tudo Conta mais pra mim As campanhas do Instagram Eu acho que eu fiz uma Nossa, acho que eu fiz Não sei se eu fiz todas Mas eu fiz várias Campanha do frete A campanha do presente Que é uma Todas As nossas clientes estão aqui Elas adoram Toda vez que a gente E assim Eu tô sempre pensando Esse lacinho que eu tô usando aqui É brindezinho que a gente manda Então a gente tá sempre pensando Sabe Como Surpreender o cliente De forma Positiva Como realmente Mudar aquele Tipo Não é simplesmente Uma caixinha Mudar aquele pedacinho Do dia ali Da cliente Levar a nossa A nossa mensagem Dentro daquela caixinha Então assim A campanha de presente É muito bacana Eu fiz Deu muito resultado Eu lembro de uma campanha Que eu fiz Do frete Que era aquela De urgência Tinha as horas lá Aí eu fiz a campanha E eu coloquei como meta 50 pedidos Em um dia Dois dias Eu acho A gente fechou 49 pedidos Nossa Que coisa linda Foi muito legal Foi muito legal Foi muito Então é muito doido Tipo Você fazer aquilo E realmente O negócio Dá resultado Aí te dá um gás Pra você continuar fazendo E lembrar Que assim O mais importante É Seu negócio Nasceu na pandemia Você tá gerando Três empregos Na pandemia Você tá construindo Uma história Num momento Que tem um monte De gente desistindo E você tá fazendo Acontecer Isso É isso aí Uma das aulas Que foi Uma das que mais Tipo Ó É o meu alicerce E que eu acho Que é muito válido Pra quem tá começando É que a gente fica Sempre muito com medo De Ai nossa Mas eu vou comprar Essa caixa Vou pagar mais caro Nossa Mas o produto Da cliente chegou Vou ter que dar outro Nossa Mas não sei o que E eu lembro Uma das aulas Que você falou Gente Assina o cheque Do prejuízo E bola pra frente Tem umas aulas Que eu conto Umas coisas Que acontece na minha vida E acontece Com todo mundo Assina o cheque Eu lembro De certinho Que um dia Aconteceu Eu não lembro O que que era Eu acho Que a transportadora Danificou O produto Da cliente Chegou Chegou todo quebrado Aí eu falei Nossa E era o organizador Mais caro Que a gente tinha Meu Deus do céu Leandro Assina o cheque Do prejuízo Assina aqui comigo Bola pra frente Vamos pegar Outra E tu vai mandar pra ela Vamos pegar Outra E vai mandar pra ela E vai desazer Não adianta sofrer Não adianta Sofrimento e lágrima Não resolve Não paga boleto Não paga boleto Você é maravilhosa Você tem filho Ah, obrigada Tenho Tem o Arthur Hoje ele tá com um ano E oito meses Um ano e oito meses Moro no interior Uma cidade pequenininha Criou a loja na pandemia Tem três funcionários Você sabe quantos pedidos Você faz por mês Mais ou menos Você pode falar? Por mês? Ó Última vez que eu vi Que eu confesso Que não estou conseguindo Acompanhar todos os dias Mas na última vez Que eu vi A gente tava fechando Trezentos pedidos por mês Olha que coisa linda Olha que coisa linda É muito legal Eu comecei com Cinco pedidos Eu já tava Virando bruleta Agora eu faço Trezentos É surreal É surreal É muito louco Pra todo mundo Que tá te ouvindo Que tá vendo você aqui Olha A mensagem que eu quero deixar Nessa live É que se você acredita em algo A pessoa que Mais assim A pessoa mais importante No negócio Que acredita É você Beleza É claro que você vai Precisar de ajuda Se você é dona de casa Tem filho Você vai precisar de ajuda Mas não deixa O medo das outras pessoas Te parar Não deixa É interessante também Que assim ó Um médico Ele não aprende A ser médico Vendo vídeo no youtube O médico Ele busca Se profissionalizar Ele busca Aprender Como fazer medicina Como praticar medicina Então nós Nós como empreendedoras A gente tem que ter Essa consciência Essa seriedade De aprender A ser empreendedora De fazer Se existe a possibilidade De você aprender Da maneira certa E sofrer menos Porque a história Isso aí Amadorismo Eu lembro muito disso Você falou muitas vezes No curso Chega de amadorismo Chega de amadorismo Então a gente tem que Ter essa consciência Assim ó Muito esclarecida Eu quero ser uma empreendedora Então eu vou ser A empreendedora mais Top Que eu consegui ser Top do mundo Cagou É que eu não podia falar Não sabia né A mais foda Que eu consegui ser E ser E ser Quem você é Não perca a sua essência Porque você tá na internet Não perde Tipo Se você tiver A oportunidade De seguir a gente No Instagram Agora que eu vi O nosso Aqui ó O free do store É sem o E Viu É esse mudo Porque nós é chique Viu bem Nós é chique Nós tá no interior Mas nós é chique Ah Meu Deus Então Se você tiver Tá Bota aí De novo Vai Eu botei tudo errado Gente vai lá Seguir a Frida Ah lá Eu tô escrevendo Tá errado aqui Eu escrevi errado Que eu tava falando Que eu tinha Ai não sei o que eu fiz Aqui não Pronto Os comentários Sumiu pra mim Ué Sumiu aqui os comentários Ah botou Então Então assim É Não perder a sua essência Nunca deixar de ser Quem você é É Não criar uma Uma personagem Pra poder Estar lá Diante da sua Rede social Que é o teu cartão De visita hoje E Ter sempre Fé E muita certeza Daquilo que você Acredita E se Profissionalizar Que demais Não existe milagre Existe trabalho Muito trabalho Mas tem resultado Mas os resultados Acontece pra quem faz Então só tem resultado Quem faz Não adianta Viu? Só tem resultado Quem faz Só tem resultado Quem faz Então assim Então assim Não esquece Aquilo que eu te falei Não De fazer umas lives Ensinando as suas clientes Vender mais Os produtos Eu acho que vai ser Legal demais Ai meu Deus Para Você deixa a minha cabeça Fervilhando Ai Tá saindo fumacinha Aqui já Nossa Mais uma noite lá Tá Muito obrigada Galera Vai lá seguir a Rê No Frida Story Vai lá gente Se você vai se apaixonar Vai lá acompanhar O trabalho dela Se você não é designer De sobrancelha Por favor Indique a nossa loja Para sua designer De sobrancelha Fala pra ela Vim fazer parte Da família Frida também É isso aí Viu? Beijo Rê Fica com Deus Beijo Sabrina Muito obrigada Obrigada de coração Por ter acreditado Em ter me chamado Para essa live Olha lá Quem tá ali Ai linda Ai Vem aqui Que essa aqui Essa aqui É a nossa parceraça Nossa gestora de tráfego Oi gente Tudo bem? Olha o seu anotão Não é doido Olha aqui Ela que é meu braço direito Também Nossa que orgulho Essa mulher arrasa Viu? Para quem não sabia O que era um ERP Agora eu tenho uma gestora De tráfego Bebê Tô muito chique Tá muito chique É outro nível É outro nível Beijo Rê Fica com Deus Tá? Tchau Sá Obrigadão Gente Vai lá conhecer a Frida Vai lá gente Conhecer a Frida Beijão Tchau 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 Tchau